Eu soube a notícia E o povo animado vai me enganar Eu venho de longe pra me enganar Com minha folhinha do rei do Congar Eu venho de longe pra me enganar Com minha folhinha do rei do Congar Tem cruzar as ruas atrás do Congar E levarão tudo com o pato mar Tem cruzar as casas e quando ele entrar O povo animado vai festejar Vem moçada, vamos cantar Acende a fogueira que o nosso rei vai chegar Vem moçada, vamos cantar Acende a fogueira que o nosso rei vai chegar Eu soube a notícia, vou me comentar Que o nosso rei mago vem nos visitar Estou no estandarte pra me enganar E o povo animado vai me enganar Eu venho de longe pra me enganar Com minha folhinha do rei do Congar Eu venho de longe pra me enganar Com minha folhinha do rei do Congar Tem cruzar as ruas atrás do Congar E levarão tudo com água do mar E levarão tudo com oerto que o regue do Congar E levarão tudo com o pato mar Vamos cantar, acenda por guerra O nosso bem vai chegar, vem moçada Vamos cantar, acenda por guerra O nosso bem vai chegar, vem moçada